Ana Paula, nossa! Ana Paula caprichou, hein? Muito bem! Tudo bem, Ana? Como vai você? O que foi, Mali? Gostou da roupa dela? Gente, essa roupa é lindíssima! E ela o que é? Ela é lindíssima, hein? Ela é lindíssima! Bom, Raul, não é à toa que ela é Miss, né? Minha querida, se eu tivesse com oito quilos a menos, eu ia aceitar o teu às ordens. Mas não dá, viu, bem? Tem que perder. Que busca você canta? All for Love, Michael. Maestro Música! Night becomes the door To prove that love goes on It's written in the stars In my heart, the hearts You and the spirits do the love Your every pain is written It's a lesson that we learn You fight, say, is free I'll bring this to our lives Your love's right, we've never wrong We know we can say We give it all We give it all for love It's Sheffield away We give a song We give it all for love All for love In silence have a prayer That words can never say To reach out to your heart No matter where you are I promise you, you'll find the way To walk the road we own That hope there's no sounds on A million dreams, a dream Everyone I see Face of you and your love We know we can say We give it all for love It's Sheffield away We give a song We give it all for love We give it all for love Lifetime goes by so fast So secret as mine So a future becomes the best When I hold you again When I hold you forever Inside this heaven I pray That words can never say To reach out to your heart Still to your heart I promise you, you'll find the way and to your heart And make the event I want to exhale Amém. 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 Novo. 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 Olha. Olha, eu não sei, esse auditório, quando eles veem uma mulher bonita, parece que fica com dor de cotovelo, não aplaude. Não, não, é verdade. Aí vem um cuequinho aqui, não dá, só porque a moça é bonita.